Não mais é nada Yo, Kid Wiz, NG, Let's hear, Batalha na Life, mano Mano, acordo cedo pra fazer minha própria história Assim que consigo, meu próprio money Eles falam sempre quem sabe da minha história Assim que desconto, isso tem de morra Mano, acordo cedo pra fazer minha própria história Assim que consigo, meu próprio money Eles falam sempre quem sabe da minha história Assim que desconto, isso tem de morra Acordo cedo pra fazer minha história Porque não tenho, mano eu vou na batalha Não desisto, mano eu vou à luta Não importa, vale o que tenho na fã Só pego por todos os niggas daqui Sei que não tenho, mas vou conseguir É só olhar pra frente naquilo que tu pretende ter No momento e no tempo Eles só queiram, eles só olham Porque só acham que vão conseguir Nunca desista naquilo que tu pretende ter No momento e no tempo Porque sei que um dia vou ter E eu nunca desisto, mano eu vou à luta Lutando naquilo que tu Desconsegue fazer hoje, deixando pra amanhã E como é sucesso, toda cena só faz o hoje Mano, acordo cedo pra fazer minha própria história Assim que consigo, meu próprio money Eles falam sempre, quem sabe da minha história Assim que desconto, isso tem de morra Mas não acordo cedo pra fazer minha própria história Assim que consigo, meu próprio money Eles falam sempre, quem sabe da minha história Assim que desconto, isso tem de morra Eu faço uma vida louca, eu faço muita coisa Eu vou à luta, atrás e de seguida Por favor não me herida, eu vou à luta Não importa a fama, a fama é desse nigga NG, Kid Whiz, Validez também tá com Whiz Estamos, lixamos, no nosso trabalho acreditamos Levamos todos os weks, cargamos todos os weks Lixamos todos os weks, killamos todos os weks Que whizê? Mano, acordo cedo pra fazer minha própria história Assim que consigo, meu próprio money Eles falam sempre, quem sabe da minha história Assim que desconto, isso tem de morra É moca, é um robot É moca, é um robot